Galera, como vocês sabem, rolou toda aquela polêmica entre Deville Novaes e M10. A saída de M10 rolou muita polêmica nas redes sociais, um disse e me disse, um disse uma coisa, outro disse outra. Mas de fato, ninguém contou a realidade que foi que aconteceu até hoje. Mas hoje eu vou trazer uma entrevista exclusiva que as back vocal de Deville Novaes deu uma rede de televisão. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreve logo, deixa o like, ativa as notificações e roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Velho, eu acho que todo mundo já está cansado de saber dessas brigas, tal, tal. Mas agora de fato eu vou deixar para vocês explicando isso tudo. Porque eu acho que todo mundo já está cansado de chegar nas redes sociais, ver essas polêmicas, como fala uma coisa, outro fala outra. E ninguém de verdade até agora teve coragem de explicar de fato. para nós o pouco que foi que aconteceu. Mas hoje agora eu vou deixar o vídeo para vocês. E vou logo explicando que em momento algum eu quero degredir a imagem do cantor. Muito pelo contrário, eu só quero explicar para vocês que estão assistindo. Porque eu também de fato sou fã do Deville Novaes. Então, fique agora com a entrevista. De M10 da banda. Então, eu vou contar para você o que ele mesmo falou para mim. O que o próprio M10 falou para mim. No último dia do show, que foi o último dia da apresentação dele, ele chegou para mim e para a Sara e chamou a gente para conversar. Ele falou assim, hoje é o meu último dia. E a partir de hoje eu serei apenas empresário e produtor musical. O Devinho, na entrevista que deu à TV Caldeirão, ele falou que ocorreu brigas. Então, brigas, assim, houve uma discussão. Inclusive, foi até um carnaval, no camarote, todo mundo viu. A gente não tem como falar que não teve, porque teve mesmo no carnaval de Salvador. Foi lamentável, né? Acontece. Mas eu acredito muito que todas essas brigas, eu acho que ciúme. Porque um é apaixonado pelo outro. Sara está agoniada para falar. Então, Devinho é um menino, né? A realidade é essa. Devinho é um menino que entrou no mundo da fã, onde olha para a outra, assim, Deus botou a vida dele de outra cabeça para baixo. Ele, às vezes, fala precipitadamente algumas coisas, né? Mas é um menino muito bom, tem um coração enorme, sabe como é, gente? E o que está acontecendo agora é lamentável, né? A banda não está acabando, a banda não vai acabar, porque tem uma produtora muito forte do nosso lado. E a gente vai continuar, assim, trabalhando bastante. Você acha que essa briga que teve não poderia ter um perdão para poder, até o próprio M10, continuar na banda? Então, eu acho, assim, que as coisas, assim, eu resolvo as minhas coisas conversando, né? Conversando que a gente se entende, é conversando que a gente vai saber o outro lado da história. Eu acho que não era necessário nada disso, né? Porque ele fala que o M10 estava entrando um bêbado no palco. É sócio de uma banda, o cara é dono de uma banda, é sócio. E não estava sabendo dar valor às pessoas que estavam com ele, né? E tocando alcoolizado no palco, isso, aquilo, e a gente já não estava gostando, queria até brigar comigo no camarim, isso, aquilo. Mas o povo que não sabe de nada, já vem com um bocado de pedras na mão, né? É, assim, houve, sim, alguns momentos que ele... Ficou animado demais, né? Assim, se empolgou muito, assim, no whisky, enfim. Você perdoaria a M10? Perdoaria, claro que perdoaria. Por que não perdoar? A vida é feita de perdão, de escolha, de esperança, então... Claro que sim. Foi ingratidão? Eu não sei se ingratidão é a palavra certa. Porque se houve ingratidão de um lado, deve ter tido ingratidão de outro lado, né? Então é muito complexo eu dizer que foi ingratidão, ou foi falta de reconhecimento, talvez. Inclusive, daqui a primeira mão pra você, em setembro a gente está indo pra Europa, a gente vai passar pela Holanda, Suíça, Itália e Portugal. Então, não é qualquer coisa que vai derrubar esse projeto não, viu? Finalizando aí com você? Finalizando, é quem é escolhido de Deus não morre cedo, não é verdade, gente? Então, a gente vai continuar trabalhando, a banda inteira é do lado de Devinho, a banda inteira é do lado de Davidson e a gente está aí pra trabalhar e é isso.